Os furtos de hidrômetros preocupam as autoridades em Governador Valadares. O curioso sobre isso é que um telespectador nosso estava contando, Jairão, que eles vendem só uma parte que tem no hidrômetro, né? Não vende ele todo, não? É! Ele me contou isso. A gente falou do caso ontem. Ele me mandou um WhatsApp na hora e falou Nico, curioso que eles vendem só uma parte ali que está dentro do hidrômetro. É! O número de equipamentos furtados esse ano já superou a soma do ano passado. O crime, além de causar prejuízo para os moradores dos imóveis, afeta também os cofres públicos. Vamos ver por que na reportagem aqui. Pode balançar. No caminho, o rastro deixado pelo vandalismo ocorrido durante a madrugada. O hidrômetro foi arrancado e a água potável vazou até a chegada de um técnico para resolver o problema. A substituição do aparelho foi rápida, mas a dúvida de quem furtou o medidor paira no ar. A minha irmã ouviu um barulho, um estrondo aqui fora. Ela disse, olha, não saiu aqui fora para não ver quem era. Só que depois que ficou calmo, ela saiu. Só que quando ela chegou aqui, a água já estava jorrando para o outro lado. E me chamou e aí a gente deu falta do hidrômetro que já tinha, né? O cara já tinha levado, o ladrão já tinha levado. Aí foi, será mais ou menos, em torno de 1, 1h40. É quase duas horas da manhã. O que nós fizemos foi botar um cano para jogar água para fora, porque estava vazando tudo lá dentro do quintal. E agora de manhã nós chamamos o pessoal do SAI. Nos últimos dias, os furtos na área central da cidade intensificaram drasticamente. Um deles foi registrado pela câmera de circuito de segurança de uma contabilidade. Pela manhã, os funcionários tiveram a ingrata surpresa de que o medidor de água havia sido furtado. O homem agiu sozinho e foi rápido. Em menos de 30 segundos, ele causou um prejuízo à autarquia e deixou o estabelecimento sem água. O aumento de furto de hidrômetros preocupa o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É que este ano já foram registrados 1.343 casos de furtos para 1.003 no ano passado. Uma média de 34%. Considerando que o ano ainda não acabou, esse número pode ser ainda superior, causando mais prejuízos à autarquia. Infelizmente, esses furtos têm causado grandes danos para o SAI e para a sociedade. O usuário que tem o hidrômetro roubado, além dele ficar sem água na sua residência, há um grande desperdício de água tratada até que o SAI seja acionado para estar sanando esse problema. O cálculo do prejuízo atinge a casa do meio milhão de reais. A prática impacta o orçamento da autarquia. Infelizmente, a gente não consegue ter o retorno desse equipamento. E hoje, no ano de 2022, já são mais de 500 mil reais de prejuízo para os cofres do SAI, somente com essa reposição desses hidrômetros furtados. O corpo do hidrômetro tem a numeração que o torna intransferível. Não é possível que o equipamento seja utilizado em outra residência, porque o equipamento tem uma numeração específica, e essa numeração é ligada a cada imóvel, a cada usuário. Então, e até mesmo porque ele tem também uma medição do consumo real de água daquele imóvel, então não há como usar em outro local, em outro endereço. Fica a pergunta, o que é feito com a peça depois de arrancada? E quem é o receptador desse material? Se tem alguém roubando, é porque tem alguém comprando. E eles tratarem de ir aonde é que está, não sei a quem isso responde, ir lá para descobrir aonde é que esses hidrômetros estão indo, porque só aqui já deram notícia de cinco. Depois da casa arrombada, cadeado na porta, medidas para dificultar o furto do medidor serão providenciadas, segundo o aposentado. Vou ter que fazer um agrado, porque eles levaram a tampinha, levaram a tampa aí, o rapaz já filmou. Vou ter que fazer um agrado, gastar dinheiro para reforçar e dar a eles mais dificuldade para não roubar o hidrômetro. Fica como sugestão para que se evite o caos de todos os dias conviver com a água jorrando. A gente pede que os cidadãos que identificarem esse tipo de acontecimento possam ligar para o 190, informando, ou até mesmo para o nosso 115, informando também para que nós possamos acionar a Polícia Militar para tomar as devidas medidas. É, foi o meu amigo Rafael Augusto quem me disse, já é o que eles vendem só a parte de metal. Mas o moço falou alguma coisa importante ali, né? É, se tem alguém comprando, a polícia precisa chegar e quem é que está comprando, né? É, é o tal do receptador, né? O furto, ele tem um negócio cruel. O furto e o roubo, né? O furto e o roubo, eles são extremamente ligados à receptação. É, é brincadeira um negócio desse. Agora, Jarão, você falou que tem gente que está colocando o hidrômetro no chão, já. Coloca no chão, né? Para dificultar, né? Ah, entendi. Se tiver vazamento, não estraga a parede. E, 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 e isso? E tem como depois, quando for fazer essa matéria de novo, perguntar se eu posso tirar o hidrômetro todo dia e trazer ele para o trabalho e depois colocar de novo? Não pode, né? É, eu queria carregar o hidrômetro comigo. Entende? E pergunto também na CEMIC se eu posso levar o padrão de luz também, Jarão? Daqui a pouco eles estão arrancando o padrão da gente. Aí eu vou deixar uma caixa dentro do carro. É, já arranca o fio, já arranca tudo, né? Eu vou arrumar uma caixa, deixar dentro do carro, deixar o negócio lá de medidor dentro do carro e o hidrômetro. Aí eu venho trabalhar. Cheguei de serviço, coloco tudo de novo. Aí passa a água, na hora que encher, guarda de novo para dormir. É incrível, né? É incrível. Ô, Jarão, mostrou aí o Romildo, viu, ô Gabigol? Que tem que mandar abraço para ele todo dia. Mostrou o Romildo aqui, ó. Aquele aqui, ó. Aí hoje eu estou mostrando o Romildo. Não estou só mandando abraço, não, Romildo. Romildo da portaria do Saai. Meu amigo, ele é lá do Carapina, mas mora no Planalto. Ó o Romildo aqui, ó. Apareceu no Balão Geral. Guarda essa mensagem para mim, Jarão. Quando ele falar que eu nunca mandei abraço para ele, eu vou mandar essa lá. Alô, Valtinho! Meu amigo Valtinho está também firme e forte aí no Saai, né, Valtinho?